. Christopher Ryan, diretor de marketing da Canon Latinoamérica. Qual é o grande diferencial da Canon aqui na Photo Image Brasil? A grande diferença é a produção, a inovação, a vantagem digital da alta qualidade da imagem, a solução completa da Canon, principalmente. A câmera PowerShot A550 para escolhida é a melhor câmera. A qualidade da imagem que ele produz, a imagem muito nítida, e um processador dígico que garantiza uma imagem de alta qualidade e um sistema ótico também, um melhor sistema ótico.